O Centro Vocacional Tecnológico de Agroecologia e Produção Orgânica do Cerrado, CVT do Cerrado, foi implantado no IFMT Campo São Vicente. Um projeto realizado em parceria com o Ministério Público do Trabalho, visando a disseminação e agregação de conhecimentos relativos à produção agroecológica, promovendo a oportunidade aos estudantes de realizar atividades produtivas com essa tecnologia. Possui como tripé ecologicamente sustentável, economicamente viável e socialmente justo. Aqui temos um croquis da arte, a casa do CVT, a casa reformada com utilização de tinta ecológica, utilizando o solo, aqui a sala de reuniões, também do CVT, onde são realizadas as reuniões, geralmente com os estudantes, a coleta de solo, foram realizados seminários de agroecologia e produção orgânica, a presença de público interno e externo, reuniões semanais, reunião de planejamento de ações com os estudantes, produção de caudas sufocais, que é um insumo da produção orgânica, aquisição de ferramentas, foi possível a construção de um galinheiro de telhado verde, que é a base do telhão, e a colocação de solo da grama. Também foi construída uma suinocultura de cama sobreposta, tecnologia da Embrapa, que possui, visa o bem-estar animal. Também um viveiro de mudas, a implantação de safra, diversificada, com várias culturas, a colheita, com várias culturas, convivendo harmoniosamente. aqui um outro safra, e também as possibilidades de produção bastante significativas em pequenas áreas. Aqui a entrega da produção no restaurante, aqui os estudantes participando da colheita, foi possível a realização de caravana para Goiás, onde nós visitamos vários produtores, inclusive essa água aquaponia. Caravana para o norte do Mato Grosso, onde visitamos a Embrapa e conhecemos o projeto Gaia. Em Terra Nova, produção de piqui, o produtor de piqui, e um ambiente ideal para a pasteja animal também, sobre o piqui. Aqui a equipe da viagem, e também realizamos cursos, curso de pastoreia rotacionada voazã, aqui a implantação de cerca viva, utilizando morão de árvore de glericídia. E curso de piscicultura, o sistema agroforestal, em parceria com a Embrapa e o Impaer, curso de sistema agroforestal, aqui a implantação do safra, e também durante a pandemia, tivemos a oportunidade de fazer várias lives de propagação de conhecimentos agroecológicos. Estamos também nas mídias sociais, página do IFMT, no projeto CVT do Cerrado, no YouTube, e no Instagram, projeto CVT do Cerrado. Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é o professor Calisto, sou do município de Cláudia, mais especificamente, 70 quilômetros da sede do município, moro às margens da BR-63, bacia hidrográfica do Rio de Janeiro Spires, e a minha iniciativa que eu participo é a Copervia como uma das entidades que ajuda a organizar o CantaSol. O CantaSol é um projeto de extensão da Universidade de Mato Grosso, do NEMAT, em parceria com a Copervia. Em algumas universidades de Sinop, como o FMT, entre outras, apareceu como parceiras comercial da proposta. Inicialmente, a ideia nossa era oferecer produtos de qualidade, livros de veneno, livros de agrotóxicos, para as famílias que queriam consumir e não tinha isso no mercado tradicional de Sinop. Então, para isso, a gente precisou criar um sistema de comercialização. Na época, essa plataforma foi financiada pelo Programa Novos Talentos, da CAPES. O NEMAT participou desse edital e desenvolveu aqui no assentamento. E o CantaSol fez parte da oficina de Socioeconomia Solidária, onde a gente aprendeu a fazer isso do início. Então, os critérios para participar do CantaSol, desde o começo, foi a pessoa que produzia alimento sem veneno. Entendeu? E no começo, muitas pessoas aqui produziam, mas misturavam as duas técnicas. E aí, a gente foi selecionando um grupo cada vez mais organizado, no sentido de produzir e aprender a produzir sem o uso de agroquímicos, de inseticidas, de remédio para controle de pragas e tal. E aí, as pessoas lá na cidade também queriam consumir produto livre de veneno. Então, a iniciativa deu certo porque as duas partes queriam. Hoje, a gente está com o desafio de produzir essa demanda em sistema água florestal. Aqui ao fundo, vocês podem observar observar. É um safio que eu estou implantando aqui em casa. A gente já tem alguns canteiros plantados. E a ideia é produzir e imitar a floresta, produzir comida, comida de qualidade. Olá, pessoal. Eu sou o Felipe, sou engenheiro florestal, professor do curso de engenharia florestal aqui do IFMT Campos Cáceres. E a experiência que eu tenho para poder relatar para vocês é do nosso projeto de extensão realizado junto à comunidade São José na região do Facão. O título do projeto é Agrofloresta, produção sustentável, valorização do trabalho e inclusão social. O objetivo desse projeto é disseminar a prática de sistemas agroflorestais pela comunidade São José aqui em Cáceres de maneira que foi implantado uma agrofloresta como primeira experiência na forma de unidade demonstrativa para que outros sitiantes pudessem conhecer esse tipo de sistema na prática e assim foi feito. Foi implantado um sistema de mais de um hectare na comunidade na propriedade do sítio Pingo de Ouro e nós também realizamos capacitações em agrofloresta com a comunidade realizando atividade de campo na própria agrofloresta que havia sido implantada realizamos exposições teóricas no próprio sítio Pingo de Ouro também com a comunidade realizamos visita técnica no assentamento Roseli Nunes lá em Mirasol do Oeste de maneira que houve uma interação com alguns sitiantes da comunidade São José alunos do curso de engenharia florestal e assentados do assentamento Roseli Nunes onde eles apresentaram algumas experiências iniciais com a agrofloresta e também no período da pandemia para prosseguir com a capacitação proposta devido ao distanciamento social nós realizamos capacitação através de compartilhamento de vídeos pelo WhatsApp foram selecionados vídeos do Youtube com a temática de agrofloresta selecionados por alguns temas e nós compartilhamos mais de 30 vídeos realizados separados em dois módulos e construímos um documento onde nós temos uma seleção por tema e com links de vídeos relacionados à agrofloresta tratando sobre implantação sobre manutenção sobre produção de matéria orgânica sobre planejamento de sistemas agroflorestais de maneira que hoje nós temos um curso pronto para ser realizado através da plataforma WhatsApp O município de Cláudia está localizado na região norte de Mato Grosso a cerca de 90 quilômetros de Sinop e 580 da capital Cuiabá apesar de ter economia pujante em amplo crescimento e com a vocação para o agronegócio a cidade também enfrenta os desafios de gerar oportunidades a todos os cidadãos desta demanda surgiu o projeto da Horta Agroecológica realizada em parceria com as Secretarias de Assistência Social Obras Meio Ambiente e Agricultura bem como o CRAS Embrapa e Empaé essa horta tem um diferencial que é uma horta orgânica ela foi desenvolvida desde os princípios com as atitudes e os princípios de produção orgânica e agroecológica teve isso no início uma ideia que surgiu de uma demanda dos próprios produtores moradores aqui de Cláudia em que eles tinham essa demanda por produzir horta e tal então foi iniciado um trabalho com eles desde o início o trabalho de solo totalmente diferenciado dos outros sistemas de produção convencional nós utilizamos técnicas inovadoras até para para a situação dos orgânicos essa área aqui era uma área que era considerada um lixão tinha muito acúmulo de lixo enfim pragas e aí a gente começou através de multirões através de trabalhos grupais elaborar esse trabalho aqui no município a gente contou com a parceria de diversas entidades a Prefeitura Municipal CRAS CREAS a Secretaria de Cultura a Secretaria de Meio Ambiente várias entidades também a Câmara de Vereadores de forma geral e essas atividades aqui elas tiveram muitos trabalhos grupais em que nós trabalhamos vários multirões várias entidades ajudaram os próprios moradores e aqui nesse trabalho a gente desenvolveu várias atividades nessa horta como sendo uma horta modelo sendo uma unidade de referência tecnológica essa unidade de referência tecnológica ela tem a finalidade de levar conhecimento aos produtores levar conhecimento para outros moradores que tem interesse em participar e já serviu como base para várias excursões e cursos técnicos aqui nesse local aqui a gente conta não somente com a horta comunitária mas também a gente conta com o horto medicinal é praticamente o primeiro horto medicinal aqui do município de Cláudio a gente conta também aqui nessa horta comunitária com um sistema agroflorestal que visa suprir as famílias com frutas e outros produtos de um crescimento um pouco mais longo a gente tem a intenção de trabalhar totalmente de forma orgânica então todo o manejo de solo é feito de forma orgânica através de estercos farinhas de rocha cinzas foi utilizado muito a questão do carvão ou biochar aqui então tudo que a gente produziu hoje aqui é de uma forma apresar pela sustentabilidade pela saúde das pessoas que moram aqui então esse trabalho vem a contribuir para a sociedade nesse aspecto apesar dos desafios constantes a atuação do projeto foi tão positiva que recebeu visita de municípios da região para acompanhamento dos trabalhos tornando-se referência para o projeto e também sendo levado para propriedades pilotos desta forma apesar da necessidade de avanços e acompanhamentos o projeto já é considerado um sucesso em produção e qualidade de prestação de serviços A mensagem que a gente quer deixar pessoal é o seguinte que a produção orgânica é uma produção extremamente viável porém ela requer cuidados como qualquer outra atividade como qualquer outra situação ela requer cuidados e esses cuidados vem do encontro ao que? a sustentabilidade da propriedade ao bem estar da família saúde a questão do meio ambiente então tudo isso vem do encontro que é uma sustentabilidade em si você ter esse equilíbrio econômico ecológico ambiental e produtivo atrelado também ao lado social então hoje os orgânicos eles vem trazendo uma outra visão de sociedade uma sociedade mais justa e é isso que nós da Empaer através dos parceiros gostamos e temos essa finalidade desenvolvendo as propriedades para levar esse desenvolvimento social e ambiental e produtivo também para as propriedades Olá, me chamo Luinda estou aqui na unidade de aprendizagem em sistemas agroflorestais baseada e ecológica Dona Dora que faz parte do projeto GAIA localizado na região de transição entre os biomas Amazônia Cerrado no município de Sinop dentro da Universidade Federal do Mato Grosso bom, o objetivo do nosso projeto é fomentar a agricultura familiar bem como a produção de alimentos de base agroecológica integrando o conhecimento dentro da universidade com as práticas do campo dentro disso nós oferecemos capacitações com os alunos e os produtores bem como a produção de adubos orgânicos a produção de semente a realização de cromatografia de solos que é uma alternativa para avaliar como está a microbiologia do solo e assim integrando esses conhecimentos colocando em prática tudo o que a gente aprende dentro da universidade com os saberes dos camponeses Olá meu nome é Silene Lemes estou a 50 quilômetros de Cuiabá na rodovia do Manso limite com o Parque Nacional de Chapadas do Guimarães onde começamos a implantação de canteiros agroflorestais com o objetivo em frutíferas esse primeiro canteiro que fizemos tem aproximadamente 100 metros linear onde já colhemos alface, rúcula, couve até o começo do mês sai o milho feijão e enquanto isso estamos estão vindo as sementes que nós colocamos no canteiro junto com ele as madeiras tem eucalipto tem mogno africano para a implantação nós fizemos uma poda drástica nas nativas jatobá mirindiba algodãozinho coroa de frade temos bastante nativas nós mantivemos essas nativas principalmente pensando na nossa fauna aqui nós recebemos muita visita de anta piadinho e animais até tem histórico de onça passar por aqui nós temos também uma criação de galinhas com 100 galinhas o nosso objetivo são os ovos e o esterco para a gente utilizar nos canteiros vamos começar agora a implantação dos canteiros de pitaia com ervas medicinais até o começo do ano nosso objetivo é ter dois hectares de canteiros totalmente agroflorestais com foco em frutas e ervas medicinais respeitando muito as nativas que estão todas preservadas e incrível que agora o pé de pequi que tem perto do nosso canteiro já está dando flor e o outro que fica um pouco mais distante que nós ainda não mexemos não começou a brotar agora está saindo verdinho mas ainda não tem flor esse é um outro canteiro que estamos preparando com foco em pitaia e as medicinais as nativas fizemos uma poda drástica estamos usando troncos para fazer o canteiro troncos que de vizinhos que fizeram acero pegamos as árvores aqui estão o triturado da dos galhos que cortamos a poda que fizemos das nativas e aqui é o canteiro que estamos preparando embaixo das falhas pegamos também na estrada tem aqui os troncos e plantamos em em alta densidade já contando com as visitas que a intenção aqui é alimentar também a fauna e aqui esse aqui no final do canteiro recebemos visitas frequentes da janta viadinhos fazem o trabalho comendo o milho está linda a mandioquinha está linda aqui no final é muito visitado nossos amigos nossos dispersores também de semente vem nos visitar e aqui encontram comida para eles também esse canteiro vai ser para pitaia medicinais ervas medicinais aonde tiver uma árvore como essa aqui uma sucupira preta vamos usar como tutor para pitaia e onde não tiver vamos usar esses pilares de concreto as nativas foram podadas vão servir de cobertura trituramos todos os troncos e vamos fazer a cobertura do solo para preparar os canteiros aqui esse é o nosso primeiro canteiro de agrofloresta tem 80 metros aqui nós replantamos já colhemos alface rúcula isso aqui é uma rúcula que ainda deixamos sair umas sementes atrair umas abelhas já está vindo o milho daqui a pouco já vamos colher o milho o milho já vai serve como tutor para o para o feijão a banana saindo no meio ingá feijão abacaxi esse é o nosso primeiro canteiro maior de agrofloresta o milho saindo já saiu alface rúcula já colhemos couve também e o próximo vai ser o milho a banana vindo eu comei o eucalipto abacaxi milho isso tudo entre as nativas que na hora de implantação nós fizemos uma poda das nativas principalmente das frutíferas